. . Foi preguiando! Foi preguiando! Foi preguiando! Ficouyszido юго! Mas ele é pequeno, Certo. sem uma faça na hora de ser humano se Dialoguerne é só o problema de verificar ele não pode dar tudo 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 mas pode dar tudo sem tinta de fama Aleluia Deus me manda Deus me manda Deus nos avançar Ele só me exantera Permitem-me o expressão Elas são como Jidã. Como você sabe. Mas o final é o Jidã. Jidã já foi na qual categoria? Na qual equipe? Estes no outro lado? O Jidã é o seu campeão. Jidã é o seu campeão que estava lá. Na minha vida, o Jidã é o seu campeão. Estes no clitonais? E nestes no clitonais? Jidã é o seu campeão. Jidã é o seu campeão, sem fins. Arprecie. Estes no clitonais? Jidã é o seu campeão. Jidã é o seu campeão. Jidãへ o seu campeão. Ação é o seu campeão. Ação é o seu campeão individual. Jidã é prejuí. A gente tem um pedido. A gente tem feito um milagre. A gente tem um pedido. 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 Aleluia! A gente tem um pedido. A gente tem um pedido de 239. Mas tem um pedido. Isso é bem. Então, atenção porque eu quero chutar. Vocês não estão nos conhecimentos noüngo? Ah, esse é o meu pedido. Que é o que eu estou fazendo. Eu estava fazendo o chime, E agora eu vou ler aação. Eu vou ler agora aação para o meu pedido. Para o meu pedido, Em segundo no final, Ele disse que virem para o seu pedido. Se você puder se fechar, Esferir para o seu pedido. Depois, o que forão ser um pedido? Espere que os Viergens dormiam A igreja a vontade de enviar os tiens Mas eu vou dizer que serveu de bairros Os vuestes os teus Os os sonhos testembe Eu me demandei Por que você queira dizer que a igreja Pode colocar a igreja Os juíram É que eu vou dizer na igreja Agora eu vou dizer que o igreja Para a igreja Eu vou dizer que vocês já estão E aí Deseja que eu vou dizer Isso é nada Você pode me ensinar Se você não bairra Eu vou dizer lá Se sim E dizem-te! Ele sabe que é uma coisa, ele não é um bicho, mas isso é um tacazo! Me inspirou a palavra de Deus! Me dizem-me, eu confundi-me a minha ministra! Me dizem-te! Como é que eu vou fazer? Cida a fé! Iuta a rifanha! Ila sove! Aliokoa! Mas, quando você vai sair do trem? Você vai vir aqui com um bicho! Cida a sove! Iuta a aliokoa! Eu vou fazer a palavra! Eu vou fazer a palavra! Eu vou fazer a palavra! Eu vou fazer eficaz-me o que ficou! Eu vou fazer a palavra! Ele a percurso e amigo desse lugar! Eu bendiga como poder! Um bebe aqui! Clair, é mais tudo poder! E He자를 cansar o desmoço! Eu fizemos a parte de isso em Niger! E ele está tudo bem! Eu falo igual que ele é ator! Ele mete-me com um tremendo do que ele já tinha! Eu falo para um bom terra de dê-dê! Mas, por que ele follow-se a swoje atorita! Eu não pedi-se a dar o pandemic! Ah, jonha sendo em violet. Amém! Um, como está pronto aqui? Um, como tudo quanto até a bordo, um são de verdade? Um, muito bebo para nessa служida? Fo bate um no parco um Fati? Aleluia para uma glaciar! Amém Amém Muito paz e paz à informação que é a láquina Pra quem é as ladras? Vamos vir aqui vendo isso Aleluia Vamos brilhar Deixe-me Amém Láutas D timidez O que é isso? Essa é a grande questão. E de sua amelia, Jair. Como é que você? Como é que você? Como é que você? Como é que você? Ele diz isso. Como é que você entendia? Porque os vias no chão não são pares para a vida da parte dos. A consequência é que nós não estamos entendendo. E todas as igrejas vão perder a posição. E eles passaram para os irmãos. para os irmãos. E se eles só deixarem a vida da vida eles serão contados. A verdadeira se você vai de Deus não aparecerá Jesus ali que lá onde você foi. Não se derrubar do mundo. Não se derrubar do mundo. Não se derrubar Eu sei que esse é o que é o que é picture isso aqui. Amém William Panamá Sima Dans la prédication de la brecha O mal au pire de Kishan Amém Amém Dans la brecha Il le réveille Le paragraphe Descensé Écoutez ce que Flanama a dit Je suis dans Le sixième son En coloro Cic Flanama a dit c'est si C'est juste à quelle Juste à point Flanama a dit c'est si Flanama a dit c'est si Je suis dans Le sixième son Comme mon l'osida Amen Amen Que Dieu vous bénisse Flanama a dit Flanama a dit Le sixième son Depuis le coin Et d'autres cents et neuf Il est dit Flanama a 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 dit Que ele é o quê que ele disse? Não é assim mesmo. Não é assim mesmo que a gente não esteja, nem assim mesmo. Não é assim mesmo. E se você quiser, vamos lá para você também para receber você. Ou então, eu não vou pedir para você. Amém. Você que envolve uma palavra para a vida para esse tempo. Bibi, você vai na tomba? Então, eu vou te pedir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Bibi. Vamos lá, vamos lá. Mas não veja a minha jornada. Agora, vamos lá. Olha. Os Episcopos. Sim, sim. Os Presbiterianos. Os Presbiterianos. Os Líderianos. Quando você luta, nós vamos lá. O problema é que você procura, o problema é que você procura. O problema é que você procura, que você procura, o poder de um criativo. Eles procuram falar em idioma. O problema é que você procura, os Episcopos. Os Presbiterianos. 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 Que é o Senhor? Que é o Senhor? Que é o Senhor? Que é o Senhor? Que é a parte da vida que eu quero ser no lugar Eles são o mundo defendido na Santa Igreja Naquilo e pregona O que é o Senhor? Que é a Igreja? O que é o Senhor? E o Senhor? Que é o Senhor? É o Senhor que a Igreja É o Senhor quen我在 Que é o Senhor? Eu tocoária Eu tocoária É o Senhor? É o Senhor que vem É o Senhor que vai seございます Eu tocoária Amém. 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 E o velho começa a dizer isso. O que você vai fazer, minha filha? Eu vou fazer isso. Nós vamos receber isso. Como eu disse? Eu vou fazer a minha parte de isso. Você vai fazer isso? Você vai ver? Porque eu poderia fazer uma confusão. Outro dia, quando eu falava sobre o levante, como você vai fazer isso? E a forma como isso vai acontecer. Eu vou fazer isso. Se você me diz que você vai acessar, então, primeiro, você vai acessar isso? Não, não. Eu falo sobre os velhos, mas de velhos e sages. Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. A minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Olha a minha filha. Essa da minha filha é melhor. Quando ela a pensado que ela tinha платido para voltar, quando ela pensava que mais clava para voltar. while ela estava levante à minha filha. lei que houve quatro. Ela indo para primeiro. Den 11 anos, E ela nos levanteou ao昿ão. Ela não vindo com a nossa filha. E não foi acess thumb. Para que renforce forStep. Ich atrefei contra o leco Seu so que eu sou o contraram o grango Etenho se que ida aneviu Quê é-ce que se passai Que eu não vou ter precipitadas Na perna de matriminação Ta virile a lixo A perna de me sentenciam Cuidoukura curia Ejemission e regressum a dedão Na mateta na cofina new em nove A ver né a vela Na forma nente que se que tu sonare Mu estate no sabó, consulting Eu acho que os homens estão na casa. Não, não é! Não! Ele disse... Não sei. Não sei. Eu não sei se você é. Mas... Eu sei. Ele disse... Mas eu... Ele sabe que é só eu. Ele não vai ser que nada. Ele não vai ser que nada. Ele não vai ser a palavra. Eu não sei se você é. Ele disse que eu a ideia, na verdade, eu sou eu. Eu sou eu. eu acho que estejam tão longe. Eu acho que estejam mais rápido. Ele não vai ser que eu sou eu. Ele tenta apenas ir ao dos do себе. Ele tem que ser a verdadeira. Ele não vai ter, eu não vai ter. Eu acredito que estejam apenas eu. A minha família é como ela não é assim, quem quer que a minha família? Agora, o que a minha família fala de mulheres folles e de mulheres randouras? Quem disse o meu irmão, o que é que é a quem é a... what é que é que é a minha família? O que é que é que é que é que é a suas famícias? Quem disse que era uma família? E tenta ver como é que ia chegar? Não, então eu não posso entender que é 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 a sua família. Agora, as pessoas são que são as pessoas que são as pessoas, mas eu vou fazer isso. Mas se você ao necessário a do comeres iglesias, eu queria dizer. Não dianteivhe muitas vezes. O Senhor não se fala que é o Senhor, ele veio e eleveu com os homens. O Senhor, eu não se fala que vocês viram, eu não vou dizer que vocês irão para a levantar. Eu não falo, eu falo, eu falo, eu não sei o que vocês viram. E de qualquer forma, o Senhor tem isso, é questão da eleição. E nós somos um jacuzzi. Ah, é! E nós somos de pêdi! Agora eu sei que você faz o coa! Eu gosto de fiquem atrapalhante, eu acho que eu estou. Não há meu amigo que eu tenho que chegar em dia. Contra a minha mãe. Chega e disse a minha mãe. Contra a minha mãe. E quando eu disse que você faz mais de fato! Você não sabe quem você faz isso quer dizer que você faz isso? Não, não é bom! Isso é um bobo, eu não amigo. Nós somos bons bons. É isso aí. Meta-lhe a Shoeira. Assim se vim ali, que fala essaência que ia haver. Nenhuma a perderia para больше da 감 kingdoms. Eu nem vou admirar esse bucqeu atrás. Se você pegar essa torta aí de branco. Eu quero a sinta dechiedha lá. imagery nesse name o Baví. Que são dez verdes da força? Estão à Piquinha, todos osimentamos com a custa. Amém. Est-ce qu'ils sont dans les tabernacles? C'est ça qu'autre question. Emmanuel m'a dit ceci. Emmanuel m'a dit. Gloire attirer. Si Emmanuel m'a dit. Il dit. Je suis dans l'écriture sur le miracle. Du 18 juin 1958. Il y a 18 juin 1958. Je m'en ai dit. Il faut qu'il n'y attaque. Vous savez. Il y a eu des sièges qui allèrent à sa rencontre. Sainte était encore siège. Mais les sièges forts. Il y a eu des sièges dans les banques, dans les banques, dans les banques. Il y a eu des sièges. Il y a eu des sièges en France. Il y a eu des sièges vont se préposer. Il y a eu des sièges de l'État. Il y a eu des sièges de l'État. Mais il y a eu des sièges. Il n'y a eu des sièges que l'État. A gente vai pra isso. A gente vai pra isso. A gente vai pra isso. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se tiverem sozinhos Então, você pode quebra-se E não se escrava Porque você pode ir embora Porque você não vai ficar nos escas Por que? Tudo bem! Você quer que você entregar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O Senhor ruindo Ele descer Amém. E a palavra! Ele está me fazendo de se engano Eu espero que ele descreva com ele Só se está me ensama Aleluia! Ele descreva com o outro Eu espero que ele vá com as pessoas E nós vamos ver com os besos Vamos ver com os bésos Nós vamos ver com as pessoas Nós vamos ver com as pessoas Nós vamos ver com as pessoas Eu quero ver com as pessoas Eles vamos ver com as pessoas Amém. Mas o que você vai falar? O que você vai falar? A presença do mundo. Ele não pode falar. Não, não. Mas o que você vai falar? Mas isso não é uma coisa que você vai falar. Vamos fazer essa pesquisa. Nós vamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. Com que não seja segredo e pedido. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. 2014 ele diz assim ele diz aleluia que o salão não seja a sua vida ele diz o que não é a gente ele fala das pessoas que estavam em frente a ele ele diz o que está a aparcer a sua vida ele diz o que está a desfile de Deus ele diz que Deus te abençoe ele diz que Deus te abençoe ele diz que Deus te abençoe o que Deus te abençoe o que Deus te abençoe Amém! Amém! Como é isso? Vamos sempre a fazer amor sentente para que a gente tenha perdido a sua vida para que a gente tenha perdido a Cristo para que a gente tenha perdido a Cristo e da paz naia da Japão Vámonos rapidamente a ser que há a força de vida para que a gente tenha perdido para que a gente tenha perdido e a vida nisso Amém. 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 Yem. Ai. Amém. F Yem, Yem. Amém. O que se torne ela? O que se torne ela, ou tu não vai? Se torne ela. Se torne ela, o que você não vai? Se torne ela, ele deslizou. Esse tom é esse mesmo? Vezer, é tudo, vem! Vezer, não. Vezer. Vezer, não. Vezer, não. Vezer o novo, não. Vezer, não. Vamos. Vezer, não. Tudo mal. Vezer, não. Amém. Amém.